Ai, não toma dano. Tipo 6, mano. Salamaleico! 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 Cara, não tem como, viado. Nossa, meu pau tá pra dentro. Como isso é ridículo, cara. Eu carreguei, cara. Eu carreguei. Não faz rabadão, viado. Até dá um tempo, eu gansei com as alocas. Não, não, não. Vai, vai, vai. Não é gansei. A galera tá estourando. Agora você tem que continuar no ritmo. Agora você vai, moleque. Vai, cada vez mais adrenalina. Não vai levantar pra mijar, não vai tomar café. Você vai ficar na frente de dia da live, vai falar com os moleque e vai continuar no entretenimento. Você vai estudar fazer live, é isso mesmo? Quero, eu quero estudar fazer live. Uma live boa. Quando você começou a fazer live, eu tava fazendo há dois anos já. Nossa, tá da hora. Nós estamos no trio, mano. O bagulho agora vai ser mil graus, velho. Caralho, nego, baniou o Draven. Eu ia de Draven! Eu não sabia. Alistar Diango. Que isso? Você vai de Alistar, mano. Meu Deus do céu. Molequinho, o que você tá fazendo, cara? Não dá pra digerir três seguidas, velho? Não. Cara, eu acho que pede um Pantheon suporte. Nossa, perdemos esse jogo. Galera, o bagulho aqui é o seguinte, ó. Eu não consigo jogar com o Gordox e ficar calmo. Não dá, velho. Eu tava jogando sem o Gordox. Eu tava jogando sem você. Eu tava destruindo o joguinho. Destruindo. Destruindo. Muito pros moleque. O cara me mandou um clipe aqui. Pera aí, deixa eu ver essa porra. Olha lá, ele batendo em clipe. Olha lá, ele parou pra bater em clipe. Olha o quanto tempo ele ficou sem bater na torre. Que isso, cara? FOCA NA TORRE! NA TORRE! A gente perdeu esse jogo ia ser muito engraçado. Aquela hora, o Yasuo embaixo levando um inibidor, velho. O cara tá levando inibidor pra quê? O Nexus tá open, tá ligado? Ele tava embaixo batendo inibidor. Ele levou a torre e o inibidor. Você parou de bater na torre pra bater em clipe. Porque eu não queria ser o alto. Não, a torre tava batendo em você. Eu ia tiltar, você ia nascer de novo. Porque você não falou, seu banguelo. E o bagulho da casa lá, mano? Na praia lá. Qual que vai ser, viado? Não posso falar por aqui, caralho. A gente vai passar um mês na sua casa fazendo stream num lifestyle de gringo. Ele fala de boa, mano. Tá, mas ele diz uma coisa. A gente consegue levar umas mina, mano? O importante é ter mulher, viado. Consegue. Não, levar uns brother também, né, cuzão? Óbvio, né, cara? Mas a gente não tem muito amigo, não, velho. E o Gordox é eu e o Gordox, mano. Molequinho, esse boneco não se faz jungle, cara. Tudo errado. Nossa, né? A gente pegou uns caras que estão dando mais do que você lá. Graves a DC não existe, mano. Você tá jogando muito, Benão. Os caras estão focando você. Toca e zoca. Saindo de Ligue Nelson. Falou! Soladinho! Que isso? Caralho, da onde que eu tô mentindo esse dano? Caralho, cuzão. Não, não, vai não, vai não, Willian. Só volta, só volta. Eu tô em muito dano, viado. Que que foi isso? Caralho, viado. Ih, o Vlad Nelson morreu. Paulo Gato. Paulo Gato. Sai, Vlad Nelson! Beleza! Valeu, Vlad Nelson! Por bem, na minha! Valeu! Ele entrou a Melson! Surpresa! Looooooow! Caralho! Caralho! Nossa, mano! Nossa, mano! Velho, é Graves! Ele boosta! Ele boosta, mas ele tem poder de burst, velho! Ele vai jogar o efeito colatório em você. Ele vai te boostar, velho! Por que que é really caro esse smack falando tanto? O chat também tá me enchendo o saco, viado. Tá bom, velho. Tá bom, compensa o really caro. Tá feliz agora. Não vai dar, não vai dar, molequinho, molequinho. Não vai dar. No céu tem pão! Você foi eliminado. Eu não vou nem esquentar com você, Denis, se você tá fazendo essas merda, que você tá fortalecendo trollagem, velho. Pessoal, olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Panto suporte, velho. Aqui, ó. Panto suporte. Aqui, ó. Most Frequente Starters. Que porra é essa, então, velho? Que que eu tô perdendo aqui, me fala? Esse site tá tirando. Eu vou parar de usar essa merda. Esse câncer do caralho aí, velho. Mano. O site é uma merda aí, velho. O site tá tirando, então. Partiu a bomba! Meu Deus, velho. Derrota. O site tá trolando, viado. Na moral. Oi. Mamãe. Mas eu já fui derrotado já uns seis vezes. Ô, agora é sério, Denis. Para de forçar a coisa que não dá certo. Que pega e fica sem graça. Não faz xisar o suporte. Não faz essa merda do suporte. Não dá, velho. Não é engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado. Foda-se. Não é engraçado. Não é legal. Eu vou ficar um espanso. Não dá pra aproveitar. Tá no site. Tá no site. Tá no site. Para de fazer merda. Eu acompanhei buis do site. Você não fica pistola comigo, não. Vai tomar no seu cu. Acabei de mostrar na porra da stream que o site falou. Suporte Panther. Você não é retardado. Cara, eu não sei. Eu não jogo o jogo, William. William, eu não jogo essa merda. Mas não tem saga no jogo, velho. Não troca. Não troca com esse Graves. Não dá. Vai, molequinho. Sete combo. Caralho, esse maluco de ignite, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E você também não faz nada. O Gordogs não serve pra jogar de ADC. Eu sei que ele não serve. Ele não sabe fazer nada. Ô, esse filho da puta do chat. Como é que eu vou jogar de ADC? Com impacto no suporte. Ele errou. Ele erra todos os skills. Ele fica pra trás. Ele só sabe bater. Pregado no chão. Que não foi você! Jogar com um maluco de pano é um suporte, velho. O cara tá com 100, velho. 120, velho. Ah, 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 ah. Por que será? Porque ele tem suporte, desgraçado. Que dá pil pra ele. Que pega, dá escudo pra ele. Dá velocidade pra ele. E você? O que você faz na lane pra me ajudar? Nada, nada. E, caralho? Abre esse fim do Gordogs aí. Pode levar. Vai lá ver a cara dele de puto lá. De gordo puto. Vai, mano. Caralho, tá vindo todo mundo aqui. Ajuda, molequinho. Cara, vem de propósito. Eles não quiseram acabar o jogo. Eles quiseram vir me matar. Eles quiseram vir me matar. Não é, pô. Nós ganhamos duas. Eu falei, cara, vou dar uma tronadinha. Vai no seu corpo. Vai no seu corpo. Vai no seu corpo. Você tem elefantiase. No intestino grosso. Parece que você tem essa barriga. Vai na sua charla. Vai no seu corpo. Eu falo. Agu. Mata essa desgraçada aí, mano. Aí é demais. Tira na favela. Caralho! Socorro! Não saca! Aí ó, aí ó, nossa! Que maluco! Por que você não pega esse buraco que tá aqui? Você abre a porra da sua bunda, da sua borda peluda e enfia essa ult redonda no seu cu! Nossa senhora! Nossa senhora! Esse cara tá muito forte! Acerto! Carmilhão! Olha o Sedex, viado! Olha o Sedex! É entrega grátis de 300 de gold! Joga uma merda mesmo, viado! Uma merda é você! Joga uma merda! Seu bosta! Que boneco é esse pra ser suporte? Cadê a sentinela? Farofa torrada do caralho! Comprar bota seu desgraçado! Você tá pensando que você tá o que mano? Disney World! Comprei a bota! Bora! 25 minutos do segundo tempo! Maluco, sabe por que você demorou pra comprar bota? Porque tem que fabricar! Porque você tem seu pé enorme de frigideira do caralho! Pé de hambúrguer! De alçapão! De masmorra! Do Amnésia 2! Caralho! De masmorra! Sumiu! Pega Lucas! 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 Vai morrer! Caralho! Chegou meu! Caralho! 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 Para assistir, tem que seguir a página do... É a página dele! É a página do Facebook, man! Caralho! Caralho! Derrota! 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 Caralho! 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 Manteve a La calmita Deixa eu ver Manteve la calmita Caralho Caralho Eu to rindo Eu to peidando Ai eu vou morrer Oh Oh Belmarx Oh Belmarx Oh Belmarx Não me importa não Vai Belmarx Oh Belmarx Caralho velho A musiquinha A musiquinha A musiquinha